Cara, isso aqui é o rascunho do encerro. Gente, é só estando aqui pra ver, mano. Quem não vê, não vê isso aqui, mano. Marcos. Aqui é dois dias de prazer, gente. Bora, suba. Chega, hein. Deixa eu ir por aqui pra gente ver aí. Vá da lua. Chegamos aqui. Aqui é o horizonte. Sal. Sal nasce pra todos. Vocês vão ter que ver aqui, né? A gente não sabe quem não vê, né?